Essas vielas, essas esquinas, Onde me levam, qual passarelas? Por esses rumos, essas saídas, Em alamedas, qual avenidas? Como um cachorro, vadiamente, Eu te percorro todas as ruas, Varando as portas e as janelas tuas, Te arregaçando as brechas mais escuras, Te desenhando túneis de loucura, Qual queimaduras? Como um cachorro, vadiamente, Eu te percorro todas as ruas, Te envolvendo como se fosse armadura, Cabendo justo, estreito, seco pra tua largura, Te defendendo as cicatrizes, feito atadura, Que te sangrassem pelos becos, pelos poros, pelos muros, Nas avenidas, por onde um cão danado, Se aventurasse, se aventurasse. Como um cachorro, vadiamente, Eu te percorro todas as ruas, Varando as portas e as janelas tuas, Te arregaçando as brechas mais escuras, Te desenhando túneis de loucura, Qual queimaduras? Como um cachorro, vadiamente, Eu te percorro todas as ruas, Te envolvendo como se fosse armadura, Cabendo justo, estreito, seco pra tua largura, Te defendendo as cicatrizes, feito atadura, Que te sangrassem pelos becos, pelos poros, pelos muros, Nas avenidas, por onde um cão danado, Se aventurasse, se aventurasse. Se vende que eu coexisti, Se aventurasse. Se aventurasse.